Oi, tudo bem? E agora, meio que andando lado a lado com a evolução do teatro, da ópera, né, do teatro cenográfico, eu vou voltar um pouquinho ali pra história da iluminação, onde ela, durante muito tempo, foi a mesma coisa, devido a... não existia iluminação a gás ainda e nem elétrica. Eu vou linkar aqui o vídeo onde a gente continua da parte anterior dessa aula, tá? Pra vocês entenderem melhor. E aí, a partir do século XVII e XVIII, passam-se a usar iluminação a gás nos teatros. Não só nos teatros, porque a iluminação a gás, ela passou a ser adaptada pra todos os outros ambientes, como áreas externas, praças, algumas casas, né, porque era tudo gás encanado, e isso contribui muito pra evolução teatral, que a gente tava falando na última aula, né, com grandes incêndios, explosões em ambientes, o gás, por mais que ele trouxe uma evolução muito grande pro teatro, na questão de iluminação, todos os prós têm seus contras, né, e um dos contras era esse. Mas, ainda assim, era muito mais seguro do que usar vela dentro dos ambientes pra iluminação. Então, a chance de você ter um incêndio, por exemplo, era bem pequena, porque você conseguia desativar a iluminação a gás por uma central, que eram o quê? Os dimmers. Eu não sei se eu cheguei a citar, isso é ruim quando a gente fica muito tempo sem fazer vídeo, mas com o surgimento da iluminação a gás, não só nas casas, mas nos teatros também, principalmente nos teatros, a iluminação a gás já funciona em detrimento de uma central, não a central de distribuição, a central dentro do, sei lá, do teatro, por exemplo, ou da casa, onde ali você ligava o gás da casa inteira, e aí em cada lâmpada você fazia a sua regulagem. No caso dos teatros, o que cria-se é a mesa de iluminação. A primeira, o protótipo da primeira mesa de iluminação surge com a iluminação a gás, onde eu tenho uma central, uma mesa única, onde à distância eu consigo controlar a iluminação de ambientes diversos. E o que que isso muda pro teatro? Bem, muita coisa, muita coisa. Eu acho que a principal delas é a não interferência da iluminação de forma negativa dentro do palco, porque a iluminação, a gás, ela consegue ser mais forte ou mais fraca, você regula isso num dimmer, eu acho que isso eu tinha falado na aula passada, disse do dimmer, mas também o que evita é que, por exemplo, quando a iluminação era vela, o que acontecia com muita frequência era que durante a apresentação teatral, existiam invasões no palco pra fazer a iluminação da vela, que ela tava apagando, precisava cortar o... tava muito instável, então eles precisavam entrar no palco, o tal acontecendo da encenação, entrava alguém lá no palco, ela cortava o pavio da vela, picotava um pouquinho a cera pra ficar mais iluminado, então você tinha essas intervenções. E também a vela, ela precisa de uma distância, assim como a iluminação a gás, mas não tanto. Às vezes a vela apagava no meio da peça e você tinha que ir lá acender, ou acontecia alguma coisa dela ter que estar muito mais próxima das pessoas do que a iluminação a gás, né, porque a iluminação a gás você consegue colocar em pontos onde a vela não conseguiria alcançar, porque eu tenho a iluminação baixa da vela pra eu conseguir ter um acesso muito mais fácil. Com a iluminação a gás e um controle externo do palco, eu consigo já começar a trabalhar, e aí nesse período que começam outros estudos referentes à iluminação, que eles começam a esconder a iluminação. Então você tem a ribalta recolhida, né, onde eu tenho os suportes escondendo a iluminação direta, né, dos espectadores e não das pessoas que estavam encenando. Eu consigo subir essa calha onde ficam todos os fachos de luz de a gás pra um canto escondido acima do palco. Eu consigo trabalhar com áreas mais escondidas também nas laterais, onde eu não preciso... É um lugar menor onde eu consigo trabalhar com espaço reduzido e não vai precisar ter ninguém ali. Então não sei se vocês já repararam, no teatro tem várias... Nas laterais tem várias... Vários... Eu ia falar contraventamento, mas não é um contraventamento porque não tá barrando vento nenhum. Mas ele que impede que você veja o que tá acontecendo ali na lateral. E ali é geralmente onde acontece manutenção, troca de roupa, estão preparando o cenário pra poder trocar. E também as pessoas que iriam fazer a manutenção do próprio palco, com esse espaço reduzido eu consigo... Com menos funções necessárias eu consigo reduzir esses espaços e ter mais espaço pro palco. Então nesse período começam a surgir muitos estudos de iluminação, onde você consegue variar essa iluminação de mais forte pra mais fraco, tentando dar alguma tensão diferente ou uma percepção diferente entre as cenas ou entre os ambientes. Porque eu consigo apagar a iluminação a gás ou deixar ela bem fraquinha, quase imperceptível pra quem tá assistindo. E aí em um determinado momento muda o ambiente, sei lá, de um calabouço na peça pra uma sala de estar. Eu consigo mudar a iluminação inteira sem prester em ter muito esforço. A iluminação a gás é mais cara, mas ela exige menos manutenção. Porque o investimento inicial pra você fazer uma iluminação a gás é muito grande, né? Então eu tenho ali um mecanismo de iluminação onde ela não atrapalha mais no dinamismo da peça de teatro ou dos acontecimentos, né? Ela favorece muito, ainda que de uma forma precária, mas favorece muito mais do que se fosse com vela ou com qualquer outro tipo de coisa. E o gás é um meio de combustão, né? É um combustível. Ele funciona em vários lugares diferentes e foi usado ali entre o século XVIII, XVII, XVIII até meados do XIX. É muito iluminação ou a gás ou combustível como carvão, né? Então os dois meio que estavam juntos ali. Porque gás também é energia, né? Então, mas pra iluminação, o gás foi a principal ali dentro de muito tempo no surgimento do teatro numa área interna. Foi uma das principais mudanças grandes até iluminação elétrica, né? E uma coisa boa que aí... Boa não, né? Mais ou menos? Pra gente é bom? Que eu já até falei no outro vídeo que eu vou colocar aqui. Quando você tem mais visibilidade, você consegue trabalhar com uma iluminação melhor do que a precária que a gente tinha da iluminação à vela, eu tenho mais visibilidade dentro do palco, né? Então, com essa iluminação, ainda que ela é mais forte, muito mais forte do que a de a vela, mas não é tão forte quanto a iluminação elétrica que a gente conhece, não hoje, mas anos atrás, a grande diferença é que aí começa a ser necessária uma revisitação de como vão ser feitas as obras de cenográficas, né? Porque com uma iluminação melhor, o meu cenário pictórico não faz mais sentido. Eu não consigo ver aquele plano de fundo onde eu só tinha os vislumbres com tanta perfeição ou consegue me enganar muito. Então, a gente começa aí a querer trabalhar cenários mais realistas, né? Ao invés de ser uma árvore pintada, tentar trazer uma árvore, sei lá, de montagem ou com alguns materiais físicos. Cenários de fundo mais complexos e a partir daí a gente começa a trabalhar com painéis e mais painéis sobrepostos uns aos outros para gerar profundidade dentro do cenário. Não só aquele painel único lá no fundo fazendo toda a representação que não tem profundidade nenhuma. Por mais que eles fossem desenhados em perspectiva, né? Que isso já ajudava muito. Mas nesse ponto do teatro ele já não ajuda tanto e acaba às vezes até atrapalhando na nossa imersão dentro da peça de teatro. E essa mudança, ela vai evoluindo conforme o passar do tempo até a chegada do final do século XIX que é em 1981 com a invenção da iluminação elétrica. E aí a gente vai continuar essa aula em um outro vídeo, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem alguma dúvida deixem aqui embaixo. Qualquer coisa a gente vai se falando no decorrer do tempo. Muito obrigado para as pessoas que estão aparecendo aqui no canal novas. Sejam muito bem-vindas. E muito obrigado pelos que estão há muito tempo já acompanhando. Curtam os vídeos, compartilhem com alguém que vocês possam achar interessante. E qualquer dúvida deixem aqui comigo e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto